Pessoal, estamos aqui no Palácio e hoje é um momento muito importante, um momento histórico. O presidente vai sancionar a política nacional dos atingidos de barragem. Uma parceria entre a Câmara de Deputados, Senado, Presidência da República e o MAB. Uma vitória extraordinária. Isso tudo depois das tragédias criminosas de Mariana e Brumadinho. Finalmente nós vamos ter direito para os atingidos. É isso, Helder? É isso. E também no dia. Hoje vamos entregar aqui esse relatório, que foi o relatório aprovado no último dia 28 de novembro sobre a repactuação do acordo. Para ter repactuação justa e integral, para ter reparação dos atingidos e atingidas, tem que ter a participação decisiva dos atingidos e garantir que os recursos sejam aplicados ao longo da Bacia do Rio Doce em todas as áreas que foram atingidas. Estamos aí junto com a comissão e junto com os movimentos sociais, especialmente com o MAB. É um dia histórico para o movimento. Hoje o Lula assina a PNAB. Os atingidos passam a ser reconhecidos pelo Estado brasileiro como sujeitos de direitos. Vão ser classificados quem são, quais são seus direitos, que programas são necessários. E um deles é isso que você falou. É o direito à participação. É direito a ele decidir os rumos da sua reparação integral. E, portanto, a repactuação tem que seguir esses princípios da lei agora, para, de fato, nós alcançar a justiça em nosso país, punir amplamente esses crimes, para que novos crimes não aconteçam, para que novas violações de direitos humanos não aconteçam. Então, parabéns a esse trabalho conjunto do Congresso Nacional, da comissão externa que tem se empenhado, e vamos para uma vitória. Isso aí, pessoal. Por isso nós fizemos o L, hein? Para garantir o direito do nosso povo, garantir o direito dos atingidos, que agora, como disse o seu Celi, vão ser reconhecidos pelo governo federal. Viva!